Por favor se case comigo, ficou loucão nela, se apaixonou mesmo, caramba, nem pensar, ela já gosta de uma outra pessoa, sinto muito, cara. Ela achando que seria um pedido irresistível, terrível, esse bicho se acha demais. O mago gênio que não é eu. Olha a cara dela de felicidade quando ela fala do Rudeus. Olha lá, eles até nublam um pouco ela falando do Rudeus pra focar nas expressões dela. Olha ela falando dele. Ela faz uma cara realmente que é alguém que ela admira pra caramba, alguém que tá apaixonado. Então ele nota que perdeu completamente, não tem chance alguma. Quando olha pro rosto dela falando dele. Então já era, sinto muito, cara. Olha lá, aí mostra até os dois juntos. O Rudeus tá mais alto aqui, né? Só um pouquinho mais alto aqui. Inicialmente eu fiquei confuso, mas aqui claramente é ele imaginando o tal do Rudeus, que ele não sabe como é que é. Mas ele imaginou uma água aí que ela admira pra caramba. Só que o Rudeus tá mais baixinho. Nessa parte aqui o Rudeus tá mais baixo que a Elis. Elis tá mais alto que ele. Mas aqui foi a imaginação do Cliff, imaginando os dois. Olha lá, ela felizona e tal, falando com ele, olha lá. Ele tá vendo ela sorrir pra caramba, toda feliz ali. Olha lá, ele desiste. Ele levou um fora duas vezes. Primeiro ela falou nem pensar, porque ela queria se casar com ela. E depois, olha lá. Se despede. Depois ele viu o rosto dela, aí que ele soube que perdeu mesmo. Quando viu ela felizona lá falando dele. Tchau. Tchau. Tchau.